Na TV Brasil, o torcedor sempre sai ganhando. Pra você que está assistindo o Novo Horizontino e Santos. Amanhã tem mais jogaço. Cinco da tarde, o campo é delas. Santos e São Paulo se enfrentam no Brasileirão Feminino A1 Neo Energia. Ao vivo, aqui na TV Brasil. A tela do nosso futebol. A tela do nosso futebol.